Pelas mãos de um pescador Surgiu a Senhora da Luz Pra reunir todos os filhos Em torno de seu Jesus Veio da cor dos aflitos Trouxe a esperança do céu Pra todo aquele que anseia Socorro das mãos de Deus Ó Senhora, ó Rainha Esse nome o mundo te deu Ó Senhora Aparecida Defensora dos Filhos de Deus Ó Senhora, ó Rainha Esse nome o mundo te deu Ó Senhora Aparecida Defensora dos Filhos de Deus Seu reino é feito de amor Seu trono é compaixão Seu manto é misericórdia E a lei é seu coração As portas de seu palácio Se abrem para acolher Todos aqueles que aguardam Por sua voz Por sua voz junto ao rei Ó Senhora, ó Rainha Esse nome o mundo te deu Ó Senhora Aparecida Defensora dos Filhos de Deus Ó Senhora, ó Rainha Ó Senhora, ó Rainha Esse nome o mundo te deu Ó Senhora Aparecida Defensora dos Filhos de Deus Ó Senhora, ó Rainha Esse nome o mundo te deu Ó Senhora Aparecida Defensora dos Filhos de Deus Defensora dos Filhos de Deus